Rio de Janeiro, Praia de São Conrado, 9 horas da manhã. Vim aqui encontrar o Vinícius Covas, do Plus TV Esporte, que me convidou para fazer um voo de parapente iradíssimo com ele. Então, cheguei aqui em São Conrado, de manhã cedo, para encontrar o Vinícius Covas, do Plus TV Esporte, que é um grande amigo meu, a gente se conhece há muito tempo. Ele tinha me convidado para partir para um parapente junto com ele. E aí, tem muito tempo aí? Cara, minha vida toda. Nasci aqui na cidade. Porra, de manhãzinha aqui, né? Solzão, irado. Hoje é boa, vai ser voar aí. Vícate, já fez o parapente? Não, não. Já fiz pente, muito pente no cabelo, agora vou voar. Mas você está fazendo esporte direto lá no Plus TV Esporte. Pô, está bem legal lá, está gravando lá toda semana, eu acho que o ar segunda-feira, está bem legal. Como é que está? Está com a galera lá, gravando skate, gravando... Skate, rapel, tudo que tu cansar de esporte, a gente está gravando. Mas e aí, hoje, está preparado? Como é que vai ser? Preparado? Eu nasci preparado. Quero só ver, hein? Quero só ver. Então, galera. Fala aí. Partiu? Partiu? Partiu, bora, bora. Partiu. Partiu. Eu queria que a gente curtisse esse voo, vendo a cidade de cima, vendo como é que é essa experiência. A gente chegou aqui e conheceu o Daniel, que seria o nosso instrutor, que o cara é fenomenal. Ele não só faz o voo aqui, mas ele também é competidor, tem o ranking, está no ranking aí de parapente mundial. Um dos melhores caras de paraglider, parapente, aqui são com a água. O melhor fico, fico mais despreocupado, assim. Fica tranquilo. O cara está no ranking. O único cara está no ranking de manobrista de paraglider. Um é, de manobra. É, a gente vai poder fazer também um pouquinho. Isso aí, se você quiser um pouco mais de aventura, um pouco mais de emoção. Já estamos aqui, vamos embora. Não, eu acho que vai dar pra trás. Mas essa opção, ela fica durante o voo. Durante o voo, eu vou te perguntar. Se você quer mais emoção, se quiser, a gente imprime mais. Agora, pra que a gente possa realizar esse voo, que tem um caráter de instruir, né? Seria uma aula inaugural de parapente. Nós vamos fazer o cadastro de vocês do nosso fundo de voo livre, tá? Esse cadastro é um cadastro online. E esse cadastro vai garantir pra vocês que vocês recebam essa habilitação de aluno, tá? Essa habilitação, ela tem validade por seis meses. E o objetivo dela é garantir que vocês possam vir aqui mais vezes fazer um voo, tá? Vocês vão estar cadastrados no clube, tá bom? E pra isso, a gente só precisa preencher alguns dados aqui. E a gente fez o cadastro, partiu pra subir. A próxima etapa agora consiste no nosso acesso até a rampa. Assim que a gente chegar na rampa, eu vou contar pra vocês um pouco da história do voo. Vou explicar pra vocês o que a gente precisa pra fazer uma boa decolagem, pra realizar esse voo com segurança. Bom, a aula dura em torno de uma hora e o voo efetivamente vai durar em torno de uns 15 minutos, tá? Nós vamos decolar do topo, quase do topo da Pedra Bonita. A nossa altura de decolagem é de 520 metros, tá? Nós vamos percorrer uma distância de dois quilômetros até a praia. E durante esse percurso, belas paisagens nós avistaremos, como a Lagoa, o Cristo, os Dois Irmãos. Pra subir são uns 10 minutinhos, é bem rápido. Como é que é o traslado? É um carro, um carro, um carro próprio. Ele vai levar a gente até a rampa e aí na rampa a gente vai te ocupar, vai fazer um treinamento pra garantir que vocês absorvam exatamente o que nós precisamos fazer na boa decolagem. E aí depois é... Vinícius vai voar contigo, vou voar com o Edu, que também é instrutor. Isso, o Edu é instrutor também, já tem mais de 15 anos de profissão e vai estar participando com a gente nessa aventura. Quanto mais alto a gente chegava, nunca chegava no lugar. Eu tava achando que a gente ia ter que chegar uma hora que a gente ia ter que subir no céu. Porque a gente subia, subia, subia e não parava nunca. A gente deu uma paradinha no mirante ali da Pedra Bonita, a gente ia fazer uma conexão, uma escala ali. O Daniel deu umas informações pra gente, junto com o Edu, que foi quem voou comigo, sobre como é o esporte, como é que é o traslado aqui, como é que é a... Feito mais ou menos. A surpresa ficou por conta da hora que a gente chegou lá na pista. Chegando na pista, eu dei de cara com aquele céuzão aberto. Altura do caramba, pra vocês terem uma ideia. Bateu o medo, do caramba. A gente ficou olhando lá por um bom tempão. Mas não tinha pra onde fugir, né? Ou voava, ou voava. E aí, o Edu, pô, me equipou, a gente conversou um pouco, tal, ficou esperando. Quando chegou um grande momento. Você sabe o que é morrer? Não, nem eu, então. Mas eu passei por uma experiência bem parecida, creio eu. Galera, vocês não tem ideia. O Rio de Janeiro, ele não é só bonito, não é só lindo. É uma visão totalmente diferente, uma visão que você fica sem palavras no ar. Além da experiência de estar voando, você tá sem os pés no chão, você tá vendo aquelas imagens todas de cima. Eu gritava, eu sorria, eu não sabia o que fazer, pra onde olhar. E, pô, só... Eu não tenho palavras pra descrever. Como é incrível, como foi incrível a sensação de estar voando e tendo essa vista maravilhosa que é o Rio. E aí, a gente fez um curto período, acho que durou uns 5, 6 minutos. E a gente enterrissou aqui na praia de São Conrado. E foi fenomenal. Muito bom! E aí, galera, finalmente cheguei a cair, né? Não deu certo, mas... Show de bom! E agora vamos esperar o Vinícius descer aí e vamos filmar o Vinícius descer aí. Valeu, 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 Edu! Valeu! Um, dois, três, bora! 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 Ah, filha, meu! O cara também curtiu pra caramba, a aterrissagem dele foi perfeita. Música Sensacional, irado! Boa aí! Tá vendo? Cadastro da vida! Melhor experiência! É o ponto alto de um carioca. Literalmente é o ponto alto de um carioca. Com certeza, cara. É o ponto alto de um carioca. Mesmo que não tenha essa vontade, vocês não podem perder a experiência que é linda. E pra você que também não é no Rio, vale muito a pena. Música 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 Música